Queria agora levar a conversa para o teu projeto hoje, né? Você também tem um canal no YouTube, você compartilha cantigas assim como o Ponto Jumbanda. A gente está hoje com o projeto do Curimba Cash, trazendo pessoas. Como é que foi essa tua sacada, cara? Porque lá atrás, eu lembro que eu comecei o projeto em 2011. Cara, produzo conteúdo para o Ponto Jumbanda há muito tempo. Quem acompanha o PDU lá de trás, lá de trás mesmo, vai ver como é que era a qualidade. Mas eu sempre tive, eu acho que é como se fosse missão de vida, sabe? Como é que foi essa... Mesmo tendo outros projetos, você, cara, encabeçou e está fazendo com maestria. Recomendo, vou deixar o link aqui na descrição. Conheçam o trabalho do Luan, do Pureza, que é magnífico. Como é que foi essa... Primeiramente, agradecer esse carinho. Não só seu, mas todos que me seguem. Assim, o que me despertou? É, do nada, né? Eu acho que não sei se você também é compositor, não? Não, não, não. Então, mas assim, quem está assistindo também deve ter grandes compositoras que entendem esse lado. A gente está dormindo, do nada acorda, com uma frase na cabeça. E aí eu tenho que correr, pegar o celular, gravar, para poder não esquecer. Porque já teve também diversos pontos que eu... Na madrugada, Luan. Na madrugada, pontos completos que eu perdi, porque eu não estava. Tinha até pontos, teve esses dias mesmo, acho que três pontos no meu sonho, que eu acordei, porém eu achei que estava no meu celular, porque no meu sonho eu estava cantando no meu celular, gravando. E eu acordei, falando assim, ah, não, está tranquilo, os pontos maravilhosos. Pontos assim que, eu acho que se eu botasse em festival hoje, ia estar em primeiro fácil. E eu acordei com essa tranquilidade, achando que estava no meu celular, porque eu sonhei que estava gravando no meu celular, e estava em áudio lá. Porque eu tenho, né, um bloco de notas no meu celular que eu gravo. E aí eu perdi os pontos, porque, ou seja, era um sonho. Mas assim, começou a vir. Do nada, frases na minha cabeça, aí eu ligava uma coisa, eu falei, caramba, aí gravava um pouquinho, aí tem pontos que é em dez minutos eu termino um ponto, tem pontos que, tipo assim, eu gravo agora um trecho, daqui a dois meses vem outro trecho, eu, caramba, é daquele ponto lá. Aí já emendo e tal. Então, assim, como foi despertando isso em mim, eu me senti na obrigação de disseminar as pessoas. Falei, caramba, se são pontos bonitos, com fundamentos, que as entidades mesmo estão me falando que eles estão me passando, eu tenho que passar adiante também. Eu não vou morrer com isso, com esse meu dom aí, né. O nome disso é legado, cara. Isso, então, a gente tem que construir. É isso. Tem que construir um legado. Então, eu queria disseminar para as pessoas. Aí eu falei, tá, mas o que eu faço? Aí eu já te acompanhava há muito tempo atrás, assistia seus vídeos. O famoso Ogan sem cabeça do YouTube. É, o Ogan sem cabeça na época era, né. Sem cabeça, não sabia quem era, mas sabia da voz, né, do dom. E aí, assim, eu falei, caramba, pô, tem um ponto de umbanda, tinha um casimiro, né, não tem como... Léo Batuque também é adiante. Então, aí eu ia entrar nesse assunto, Léo Batuque. Então, foi daí também que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu já tinha o meu Instagram pessoal. Aí eu mandei mensagem para o Léo Batuque. Não tinha, não era ninguém, né. Não tinha seguidor nenhum. Reforçar para o Léo, Léo, fica o convite. Já mandei mensagem para o Léo. Eu vou falar com ele. Vou falar com ele, pode deixar. Léo Batuque, a gente quer o Léo aqui no Curio Maquete. Produção, não é não? Eu vou também perturbar ele um pouquinho. Cara. Eu estou perturbando ele esses dias aí. Mas foi aí, o que eu falei? Eu falei, eu vou mandar mensagem para alguém, vou dar de maluco, e isso é tempo. E foi aí, eu falei, vou mandar mensagem para o Léo Batuque. Sou fã também demais. Mandei mensagem para ele. Ele respondeu. Eu falei assim, Pô, Léo, aí mandei até um áudio cantando, né. Eu queria seguir, né. Eu tenho pontos aqui e tal. Eu queria tal, esse segmento aí. Aí ele mandou um texto lá, me motivando. Falou, não, cria sim e tal. Aí eu falei, caraca, o Léo me respondeu, cara. Falou para criar. Eu falei, vou criar agora. Falei, acho que agora é a minha hora. Aí eu comecei. Qual o nome que eu coloco? Qual o nome? Aí foi, falei, pureza. Pureza do Atabaque. Falei, pô, pureza do Atabaque. Aí criei. Falei, tá. Aí comecei com pontos já conhecidos, né, de grandes compositores, com pontos também de domínio público. E foi aí que eu falei, tá, agora já estou cantando aqui e tal, os outros pontos. Vou começar a jogar os meus para ver qual vai ser o resultado. Aí comecei a jogar, pronto. Aí mil seguidores. Falei, caramba, que doidera é essa? Aí dois mil, quatro mil. Falei, caramba. Você tem quanto tempo? Na... Na rede social? Do dia zero. É do YouTube, assim? Do YouTube, acho que três anos. Cara, que maneiro. Acho que é o mesmo tempo que eu praticamente iniciei também na... Seriamente ali mesmo na Umbanda. É... Porque do nada vinha os pontos. Assim que eu iniciei, começou a vir os pontos na minha cabeça. Falei, caramba, que isso? Eu estava fazendo um trabalho ali para o Balô Aê, né, ali de cura, né, de pipoca. Aí que a pouco do nada, ponto de Exu Morcego na minha cabeça. Falei, caramba. Na madrugada olhei para o céu. Um vulto preto eu vi passar. Uma gargalhada lá no céu da madrugada recuava. Exu Morcego era quem chegava. Aí tem... A sua capa são duas asas negras que me protegem no meu caminhar. Ó poderoso Exu Morcego, meu senhor, venha nos ajudar. E, assim, foi questão de cinco minutos, eu acho. Eu estava fazendo ali... Aí veio... Na madrugada olhei para o céu, na minha cabeça. Falei, que isso, cara? Eu estou... Na madrugada olhei para o céu, um vulto preto eu vi passar. Falei, estou fazendo um trabalho aqui de Obalô Aê, né, de cura, de pipoca. E vindo o ponto de Exu Morcego na minha cabeça. Aí eu comecei, eu larguei, assim, foi até meio inusitado, porque eu larguei ali... Calma aí, calma aí. Deixa o trabalho. Só que, assim, o meu pai de santo, como ele já sabia, né, que eu tinha isso, eu falei, calma aí, pai, que eu vou ter que anotar ali. Aí peguei o celular, gravei na hora, o celular estava lá no canto. Peguei ele assim, gravei e tal, ele não entendeu nada, ficou na minha cara assim. Aí depois, quando acabou o trabalho, eu mostrei para ele, aí ele se arrepiou todo, falou, caramba, que isso, cara? Foi agora que você fez isso? Eu falei, foi agora, pai. Eu gravei aqui agora. E aí eu comecei, eu falei, é, vou ter que dar segmento, começar a compartilhar, e foi daí. Compartilhei, o pessoal foi gostando, deu uma proporção muito grande que eu também falei, olha, se eu estou divulgando os meus, eu também tenho que divulgar os dos próximos também. Então, eu comecei também a cantar pontos já conhecidos e tal, e viralizou. Aí está onde está hoje em dia aí, graças a Deus. E é muito, muito legal a reação que não é forçado, não é, se você estimula a tua criatividade, você vai fazendo uma rima, você vai, porque existem compositores profissionais que vão ali, tem uma, dá um tema, a pessoa tem que ir rimando e tal, mas não, tipo, chega do nada, o WhatsApp vai... Então, eu já tentei até fazer, fazer forçado, fazer rimas e tal, mas é muito difícil, é muito difícil, não tem, você tem que ter uma... É divino. Uma intuição, por onde você vai começar e tudo mais, então assim, é muito difícil, já tentei, samba, pagode, é difícil demais, então assim, os pontos não, os pontos, é super natural, estou tomando banho, do nada, a minha esposa está aí para comprovar, eu estou dormindo, do nada, ela vira no sujo, ela vira no sujo, eu estou assim, de madrugada, tudo escuro, estou sentado, aquela voz de sono, ela toma o sujo direto, mas é assim, aí ela já continuou, porque acontece sempre, direto, vem aí as intuições, eu estou sempre compondo isso, graças a Deus. cara, muito, muito maneiro.